Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. No vídeo de hoje a gente vai ter uma aulinha de opposites. A gente vai aprender a diferença entre as palavras allow e forbid. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Allow e forbid são opostos. Cuidado para não confundir os dois. Vamos começar com allow. Allow significa dar permissão, deixar alguém fazer ou deixar alguém ter algo. Outro significado também de allow é deixar ou não impedir que algo aconteça. Em outras palavras, allow significa permitir. Então, como mostra na figura aí, allow significa permitir, dar permissão pra algo, deixar que algo aconteça ou não impedir algo de acontecer. Vamos de exemplo. We are not allowed to smoke here. Não podemos fumar aqui. A gente utilizou aí, allowed. We are not allowed. Tá no negativo. Então é o contrário de permitir por estar no negativo a frase. Então, não podemos fumar aqui. Ou seja, não temos permissão de fumar nesse local. We are not allowed to smoke here. Não podemos fumar aqui. Outro exemplo. Don't worry. My father will allow me to go on the trip. Não se preocupe. Meu pai vai me permitir viajar. A gente aí utilizou o allow no sentido de dar permissão, autorizar. Ou seja, aí no exemplo, o pai da pessoa vai permitir que o filho vá numa viagem. Então, don't worry. My father will allow me to go on the trip. Não se preocupe. Meu pai vai me permitir viajar. E um outro exemplo. The owner allows dogs inside the store. O proprietário permite cães dentro da loja. Aí a gente utilizou allows no sentido de permitir, dar permissão. Ou seja, o proprietário de uma loja, ele permite que cães fiquem dentro da loja. Então, the owner allows dogs inside the store. O proprietário permite cães dentro da loja. Allow, então, no sentido de permitir. E agora vamos para a próxima palavra que a gente vai aprender hoje, que é o oposto de allow, que é forbid. Forbid significa dizer a alguém que não é permitido fazer algo. Ou que algo não é permitido. Em outras palavras, forbid significa proibir. Então, é o oposto de allow. Como a gente vê aí na figura, forbid é proibir. Não dar permissão para algo. Não permitir algo. Vamos de exemplo. He forbade me to tell anyone about his relationship. Ele me proibiu de contar a alguém sobre seu relacionamento. Forbid aí é o passado de forbid. Então, he forbade me no sentido de ele me proibir. Forbid aí, o passado de forbid no sentido de proibir. Olha, ele me proibiu de contar a qualquer pessoa sobre o relacionamento dele. Então, he forbade me to tell anyone about his relationship. Ele me proibiu de contar a alguém sobre seu relacionamento. Um outro exemplo. My mother forbids me to go out after 10pm. Minha mãe me proíbe de sair depois das 10h. Então, forbids aí no sentido de proibir. Minha mãe me proíbe de sair de casa depois das 10h. Então, my mother forbids me to go out after 10pm. Minha mãe me proíbe de sair depois das 22h. Em um outro exemplo. You can't forbid me to leave the country. Você não pode me proibir de sair do país. Forbid aí no sentido de proibir. Aí tá no negativo. You can't forbid me. Você não pode me proibir to leave the country. De sair do país. You can't forbid me to leave the country. Você não pode me proibir de sair do país. Então, forbids no sentido de proibir. Não autorizar algo. Resumindo, allow e forbid são opostos. Allow significa permitir. E forbid significa proibir. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para novas notificações. Comentar aí embaixo o que você achou. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.